Thanos matou metade dos seres vivos do universo e um deles foi o Groot, mas será que o Groot morreu mesmo? Ei Nextranks, Peter aqui, galera as notícias do filme ainda tão saindo e bombando na internet e eu tô aqui trazendo, comentando e analisando pra vocês, o Groot não teve muito tempo de tela como alguns outros personagens em Vingadores de Guerra Infinita, mas mesmo assim o papel que ele desempenhou na história foi fundamental, afinal galera graças ao Groot o Thor conseguiu ter acesso ao machado Stormbreaker que foi a única arma que bateu de frente com a manopla do infinito, aliás o Stormbreaker aguentou uma rajada de energia das seis joias funcionando ao mesmo tempo, já pensou então se o Groot não tivesse ajudado a montagem do machado? E foi graças a essa ajuda que ele deu, sendo agora parte do Stormbreaker é que existe um forte indício de que ele poderia voltar, o Groot estava ao lado do rocket do Thor durante a criação do Stormbreaker, aí quando a lâmina do machado estava terminada o molde caiu no chão antes que o cabo tivesse sido criado e aí pra salvar o Thor o Groot usou parte dos membros dele do braço lá pra formar o cabo e juntar com a arma, e desse jeito salvando o Thor durante esse processo da mesma forma que alguns outros heróis o Groot virou pó quando o Thanos estalou os dedos com a manopla completa, mas é aí que vem a teoria né, ao contrário dos outros heróis o Groot não virou pó completamente, sobrou sim uma parte dele que é o atual cabo do machado Stormbreaker, vai captando, vai captando vossa majestade olha só cara, basta lembrar que o braço do soldado invernal virou pó junto com ele, mas o cabo do machado que era né, ou melhor foi parte do Groot, não, a primeira pergunta é porque que isso aconteceu né, porque que o cabo do machado não virou pó e o braço do soldado invernal virou, não sei bem né, já não existe uma explicação oficial pra isso mas eu acredito que o braço do soldado invernal era parte sim da entidade soldado invernal como um todo, o braço compunha o que a entidade indivíduo representava, da mesma forma que todos os outros viraram pó né, junto com roupa que eles estavam usando lá né, roupa, sapato, calça, enfim, ferramenta, tudo tava com ele virando pó, já o cabo do Stormbreaker não era parte do Groot, mas sim foi parte do Groot e não fazia mais parte dele no momento do instalou, então se o cabo do Stormbreaker foi parte do Groot, seria possível trazer o Groot de volta a partir desse machado, a partir desse pedaço do Groot? Pois é cara, numa entrevista recente com os diretores Joe e Anthony roçava, essa questão surgiu né, sobre o Groot aí, acabou surgindo aí, incluindo a possibilidade de um novo Groot gerado a partir do Stormbreaker, e o Joe russo disse, abre aspas, eu não sei se cada pedaço dele que se separa pode crescer uma versão futura dele, mas quem sabe né, essa é uma pergunta interessante, fecha aspas assim galera, sempre que foi pra negar os irmãos russo negaram, mas dessa vez não eles falaram russo, mas deu pra entender, ele não disse que isso poderia acontecer, mas também não disse que não poderia, e a gente já viu o Groot gerando uma nova versão dele mesmo, pra tipo, de bem menos, pra quem não lembra o Groot se sacrificou pra salvar os outros guardiões no primeiro filme dos guardiões da galáxia, mas o rocket acabou salvando um pedaço dele né, plantou no potezinho, nasceu um Groot bonitinho, e lá tava o baby Groot, filhinho do Groot original, como foi confirmado pelo diretor James Gunn, já que muita gente se perguntava se aquele era o Groot original, né, e não era o Groot original, era um filhotinho, quem falou isso foi o James Gunn, ah, em guardiões da galáxia volume 2, a gente vê o Groot como baby Groot, e aí, olha aí, rapaz, tá dizendo aqui e aí é o seguinte cara, aí esse baby Groot ele cresceu e ficou mequetrefe adolescente né rapaz, e ficador de guerra infinita, ele não era hater do inerd né, mas ele era um mequetrefe né, enfim então assim cara, se o Groot vai ser reiniciado de novo, surgir do cabo Stormbreaker pode ser uma probabilidade muito grande, porque sério, alguns heróis são de boa virapó, mas porra o Groot, fala assim é de novo, deixa o Groot em parte é maior e maior que o Corinin, e aí fica outra questão que eu deixo pra vocês, seria possível uma parte do Groot ser plantada e nascer um novo Groot infectado com metal asgardiano Uru, eita tá viajando hein, calma rapaz, vamos lá, já pensou nas possibilidades e níveis de poder que teria um Groot feito em partes de Uru que é o metal mais resistente da amável juntamente com o Damante, olha o nível de poder do Stormbreaker, seria possível isso ser transferido pelo menos em parte para esse novo Groot? porque eu não consigo imaginar outra forma do Groot voltar à vida a não ser usando parte do cabo do Stormbreaker, e pra que essa união de madeira e Uru fosse uma possibilidade, talvez o Groot fosse plantado em Nidavellir, sob influência daquela estrela de neutro, de forma que essa radiação alterasse a composição genética do Groot, e se você acha isso loucura, porque provavelmente você acha né, você olha pra minha cara e acha que eu sou louco? basta lembrar que foi uma descarga de radiação cósmica que transformou quatro humanos normais, tipo eu cara, num cara feito de pedra, outro de borracha, uma pessoa ficou invisível, saiu pegando fogo, enfim cara, como é que o cara vai pro espaço, descarga assim, sai chama, que coisa louca, e se você acha loucura um ser feito de metal, bem cara, tá aí o Colossus pra mostrar que isso também é comum, ah e tem também o homem absorvente, sim o nome é ridículo, mas esse meu cara é o homem absorvente, o que eu posso fazer? e é um vilão né, não é usado nas mulheres não né, enfim, é o seguinte cara, o homem absorvente que em Thor número 376 numa luta contra o Thor, é lógico, tocou no Mjolnir uma vez e absorveu as propriedades do Uru e né, e transformou o corpo dele no metal asgardiano, então sim seria possível esse metal ser um tipo de aço orgânico, assim como é feito Colossus, Colossus é feito de aço orgânico, essas loucuras eu já vi acontecer sim na Marvel, fica ligado nisso aí cara, e se o Groot aparecer com essa composição de Uru, segura que o bichinho vai ficar animal e finalmente vai ser mais complicado pegar ele, e vai ser de repente uma coisa diferente dos quadrinhos né, a gente não vê essa versão ainda dele nos quadrinhos, seria bacana porque agora deu uma oportunidade boa pra ele ser, voltar metade madeira, metade uh uh, vai ficar bacana, e não ria de mim cara, não ria de mim porque lembra cara, riram do Jorel, todo mundo tava rindo dele e o planeta explodiu, e os cara ficaram querendo, não ficaram nada né, eles explodiram os outros, então cara, para de rir de mim rapá, eu não sou maluco, eu tô só dando ideias pra vocês cara, pra gente comentar aqui nos comentários, obrigado de verdade por você ter deixado o like, por você sempre mandar as perguntas pra mim no instagram, e por você ser inscrito nesse canal cara, esse canal ele precisa de você, ele é feito por você, esse canal não é meu, esse canal é nosso, de verdade, clichê, clichê, mas é, vamos fazer o que? obrigado cara, você é fera, de verdade, tudo no meu coração, um abraço, fui! beijo beijo Legenda por Sônia Ruberti